Boa noite, eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu ajudo artesãs a dominar as técnicas e se tornar uma artesã reconhecida por criar peças únicas. Nós sempre estamos buscando isso aqui na loja e também hoje nós vamos falar sobre como atender melhor a cliente no que ela busca nas suas encomendas. Às vezes nos pedem coisas que a gente às vezes tem que pensar bem como fazer. Eu tive uma encomenda essa semana, eu vou fazer aqui com vocês. Uma farmacinha e a pessoa quer uma farmacinha bem colorida e alegre. Quando falam essas duas palavras juntas, colorida e alegre, nós temos que ter cuidado para não ficar forte e carregada, né? Porque cores é uma coisa muito delicada de se escolher, porque vai ficar na casa da pessoa, tem que ser o gosto da pessoa. Às vezes não é as mesmas cores que a gente costuma usar, então a gente tem que ter um cuidado para alcançar o que a cliente imaginou sem forçar. Eu estou falando assim, que às vezes a pessoa fala, eu quero bem colorido e a gente tem que dosar esse bem colorido. Porque quem não pinta e encomenda as peças, às vezes não tem muita noção. Então, ela quer alegre, quer colorido, mas ela não sabe exatamente te dizer como que ela quer. Então, nesse momento que a gente tem que parar e pensar. E aí a gente pensou em fazer uma farmacinha. A gente usou uma... Pega ali a parte de baixo, Loli, só para mim mostrar aqui. Quer que eu baixe? Eu vou... Pode baixar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa farmacinha é um caixote e ele tem essa bandejinha e depois ainda tem as divisórias. Então, eu deixei ela numa cor neutra e já fiz essa bandejinha mais colorida. E agora nós vamos... Eu vou trabalhar com vocês aqui a parte da tampa. E depois a gente vai colocar a palavra remédios. Vai ficar bem legal, bem... Eu acho, né? Pelo menos a ideia que a gente teve. Nós vamos... Ficou um pouquinho justinha. Depois tem que dar uma... Uma enceradinha para entrar mais fácil. Então, eu pensei em usar cores. E eu pensei em usar flores. Flores é sempre alegre. Todo mundo gosta. E é uma coisa simples de fazer. Eu vou fazer com o pincel língua de gato, que a gente faz flores gestuais. Tá torto? Assim. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Assim. Naquela hora fica ali do lado. Não enxerga bem. E ela não enxerga direitinho ali na hora. Então, assim... Ainda naquela vibe de fazer o próprio stencil, coisas que a gente precisa e às vezes a gente não tem. Nós usamos essa folha de acetato na outra live para fazer um efeito diferente na nossa pintura. Hoje eu resolvi fazer esses dois círculos que nós vamos pintar e dentro nós vamos usar as flores. Então, eu fiz esses redondos, mas você pode usar... Eu que cortei e desenhei, tudo eu. E vocês podem fazer quadrados, hexágonos, qualquer... Triângulo. Qualquer forma. Forma, latinha de café, desenhamos ali e cortei com a tesoura. É. Bem simples. Então, eu pensei em distribuir aqui na tampa. Como cortou a Raquel? Diz que era ela. Eu cortei. Sim, a Raquel cortou. Ah. É que eu escolhi o tamanho, né? E fiquei ali torcendo para dar certo. Aham. Então, assim, a gente não precisa colocar nessa ordem. Eu vou usar em ordens alternadas. E cada uma delas, a gente vai usar cores diferentes. Então, eu escolhi para a gente fazer aqui. Tem muitas cores aqui. Dá os verdes da Lilith. Mas eu escolhi cores usando a seguinte... Um pouquinho de cor. Ó, eu vou usar uma cor suave para fazer o fundo desses círculos e a cor, próxima cor do tom, para fazer a sombra. Então, eu peguei esses, esses. Esse aqui não é uniforme, né? Não, é o azul marinho. Esse aqui é muito escuro. Então, eu vou usar tons de laranja, tons de azul e tons de rosa. Poderia também usar o lilás, usar tons de verde, a cor que você quiser. Mas como ela pediu alegre, sempre que falam em cores alegres, eu lembro do laranja, que é uma cor viva, cheia de energia e que faz um efeito bem bacana. E o laranja combina com o verde, combina com o azul. Ele é relativamente fácil de combinar, né? Sim. Então, para fazer a pintura desses fundos, eu vou usar os pituás e eu vou ter que usar um para cada cor. Porque como são cores muito diferentes, a gente vai usar um de cada cor, porque eu não vou conseguir trocar de cor, porque são cores bem diferentes. Quando a gente vai usar um azul claro, depois um azul escuro, a gente até pode usar o mesmo pincel. Mas como eu vou usar cores, assim, suaves, então eu vou usar um pincel para cada cor. Eu não vou fazer uma pintura fechada. Nós vamos fazer só um fundo, que a gente pode usar em outras coisas também. Inclusive, se quiser fazer isso em cima de um papel, pode, de um papel de scrap, pode. Com certeza. Para dar uma modificada. Raquel, eu vou aproveitar e vou dar uma boa noite para o pessoal do Insta. Artezanatos Rosa, boa noite. Ana Tereza, Michel, Atelier, boa noite. Oi, Cleuzinha. Oi, Angela, Sônia, José, Fátima. Muito bem-vindas, fiquem aí que vai ficar bem legal. Vocês podem estar achando que a minha caixa branca tem grau. Isso aí, muito bem. Então, vamos lá. O pincel está seco, eu vou colocar a cor. Sempre a gente bate bem. Tem. E tira o excesso. Eu vou fazer a primeira bola, eu vou fazer ela só num cantinho. Se quisesse fazer, riscar e pintar, daria muito mais trabalho. Então, só fazendo assim, já vai ficar marcadinha ali. Vai ser um poá gigante em dois tamanhos. Então, eu fiz uma pequenininha ali no canto. Agora, eu vou fazer uma maior aqui. Da mesma cor. Deixa eu só... Quer que eu boto mais para cá? Só tira o papel ali, gente, por favor. Essa eu vou deixar inteira aqui nesse canto. É como se fosse fazer um esfumado, né? Só um pincel sujinho. É, porque eu não quero que fique... Como eu vou usar várias cores, eu não quero que fique forte... A lente firma ali. Que fique uma coisa chapada, pintada. Então, a gente vai fazer só uma sujeirinha. Um sujinho. Depois, nós vamos fazer a sombra e vamos fazer as flores dentro. Então, agora eu vou passar para o azul capicote. Que é um azul... Não é o azul bem clarinho que a gente usa para fazer as coisas de bebê. Ele é um azulzinho acinzentado. Que a gente usa bastante também. Combina, super combina com todos os tons de azul. Então, fica bem fácil de combinar. É madeira ou tela? É MDF. É a tampa da caixa. A tampa da caixa. É de MDF e já tem um fundo palha. Essa ideia dá também para fazer em um vidro grande. Dá para fazer em outras superfícies, né? Até porque o tamanho do círculo dá para fazer... Nesse mesmo acetato, dá para fazer outros tamanhos de círculo. O espaço, né? Então, dá para fazer bastante coisa bacana. A gente não pode ficar na dependência de ter as coisas prontas. Às vezes, a gente tem que improvisar. E é aí que saem as coisas originais. Boa noite, Cleusa. A Cleusinha. Cleusinha Jardim. Aqui está a Cleusa Peruso. A Cleusa Peruso anda fazendo muitas coisas. Ó, ele fica um manchadinho. Mas essa é a ideia. Não é para ficar uma coisa chapada. Então, agora que eu vou usar o menor, vou fazer uma bola um pouquinho menor. Meia bola. Meia bola. Que cor tu vai usar depois? Depois, qual cor tu vai usar o rosa? Você é clarinho? Mais claro. Tem pintura aí da sua? Hã? Deixa pintura. Troquei o pincel sequinho. Agora, vou fazer uma inteira aqui, rosa. Dá para fazer com diversas cores. Por isso que eu procurei fazer um fundo... Um fundo clarinho neutro. E mesmo... Ai, Raquel, mas ela queria bem colorido. Vai ficar bem colorido, só que vai ficar uma coisa... Uma pintura suave. Não vai ser uma coisa muito pesada. É um colorido, não precisa ser um florescente. Nada contra, acho bonito às vezes. O rosinha. Agora, vou fazer um rosa. Não precisa ser bem inteiro, daí acho que pode ir distribuindo. Deixa eu ver onde você vai colocar. Vou colocar aqui. Pode pegar o verdinho, esse. E depois a gente vai distribuindo, e na hora que a gente está distribuindo, a gente pode depois acrescentar de novo a outra cor. Eu comecei fazendo dois de cada. Qual é a ideia hoje, meninas? Pintura orgânica? Não é bem uma pintura orgânica, né? Não. Ele vai ser só um... Na verdade, é um composê de cores, né? De cores e flores. Então, o orgânico, ele tem uma ideia um pouquinho mais abstrato, um pouquinho mais... Com desenhos, depois com caneta. Geralmente os desenhos são pretos ou brancos, né? A gente vai usar cores nas flores. Nós só estamos fazendo moldurinhas para colocar as nossas flores aqui dentro. Então, agora eu vou usar um verdinho. Clarinho também. Verde maçã. Esfriou de novo aqui. Muito bom. Quando a gente acha que está... Segura aqui, né, Tico? Enquanto eu acho que vai dar uma esquentadinha. Falta muito para o verão. Vamos. Vou colocar mais uma verde aqui. Eu vou fazer as flores. Tipo aquele... Você vai usar outra coisa? Eu vou. Acho que falta uma bolinha aqui, né? É. Quer repetir o laranja? Acho que é o laranja. Eu acho que é o laranja. Eu vou fazer mais uma laranja aqui. Aqui. O que? A gente ficou perigna. Achei essa baixada ali para enxergar. Pressão por todos os lados. Ficou perigna. Opa. O que é mais? Acho que é lindo assim. Tá bom? É o que vai nessas flores, né? Então, tá. Ó. Parece que ficou meio estranho, né? Mas agora mesmo que nós vamos começar a trabalhar. Então, eu vou dar uma secadinha. Sim. Sim. Agora nós vamos fazer a sombra no nosso círculo. Então, quando eu usei o laranja clarinho, eu vou usar agora para fazer a sombra o tom seguinte, que é esse laranja mais forte. Eu preciso de uma aguinha. O Ana Lúcia tá lento? Tá, ele. Eu tô feita. Eita. Tá. Então, vamos lá para o nosso mantra da sombra. Vou levar mais para lá? Não vai puxar dela. É. Pode vir mais para cá. A caixa é grandinha. Pode ir para lá. Então, eu vou começar nesse menorzinho aqui do cantinho. Tira o excesso de água no papel. Põe a pontinha na tinta. Espalha, espalha. É só para dar um destaque no nosso círculo. Então, eu já vou fazer em todas as laranjas. Deixa eu pegar um pano aqui, porque sujou aqui. Pode ser um cotonete, Loli. Ah, é aqui atrás. Espalha, espalha. Olha, Tia. E encosta. Espalha ali, pessoal. Eu que encostei? Não sei se encostou a tinta. Ela tá aqui também. É a manguinha. Quando suja, um cotonete ajuda bastante nessa hora. É que a gente tá cheia de roupa. Às vezes, não consegue se mexer direito. Olha isso aí. Tá? Então, agora, aqui eu fiz na meia, no meio círculo. Agora, eu vou fazer no inteiro. Então, a gente faz a metade, seca e depois continua. Pode ir passando. Não precisa fazer de uma vez só. Deixa eu só aqui chegar mais pra ponta. A gente sempre vai virando a peça. Pra facilitar. Soltou um pedacinho ali, que agora a gente vai fazer. Esperem aí, pra vocês verem o resultado final. Depois, eu vou mostrar as flores, que também são fáceis de fazer. Que a gente usa bastante essas flores. São rápidas e dá um efeito bem bonito. Poderia também... Nós estávamos conversando aqui dentro desse espaço. A gente poderia também usar uma flor de guardanapo. Recortar e colocar. Por exemplo, as rosas, que ficam bonitas. Fica linda. Mas ia ficar bem discreto. Então, como querem uma coisa mais alegre, nós optamos pelas margaridinhas coloridas. Que fica um efeito bem bonito. E mais leve, né? E é uma florzinha que faz gestual. Uma flor relativamente fácil de fazer. E também não vai depender de cola, não vai depender de estêncil. Dá pra treinar um pouquinho e faz bem facilzinho. Maior, menor. Encosta na pontinha. Se sair um pouco do círculo, também não tem problema. Que é só limpá-lo no caneto e reface. Depois que nós terminarmos a sombra, daí nós vamos fazer as flores inversas. Nós vamos usar dentro dos círculos as cores diferentes. Por exemplo, o azul no laranja, o rosa no verde. Daí a gente vai trocando as cores. Então, agora vai a sombra mais escura. A sombra do azul mais escuro. Espalha, espalha. Encosta. Vou começar nessa aqui pequenininha. Sempre a gente testa nas coisas menores. As cores mais fortes aparecem um pouquinho mais. Mas depois se não tiver a sombra, a água enrolou, né? Sim. Agora eu vou fazer aqui na grandona. Eu acho que eu não vou fazer em todas, né? E depois a gente já passa pras flores. Passa a sombra em todas já? É que tu não vai fazer as flores? Sim. Não tem importância de fazer. Não. Dá pra fazer depois. É, então pode pras flores. Pra nós não ficar só aqui. Ou de repente faz essas duas inteiras, essas metadinhas e daí faz as flores nessas. Nessas que já estão prontas. É, faz as flores nas que tem sol. Deve fazer florzinha, folhinha, né? Vamos ver. Conforme o nosso tempo vai andando aqui, a gente vai vendo. É, mas deixa ficar uma boa mesmo. Ó, quando termina a tinta do pincel, seca pra não ficar marcado depois. E faz mais. Deixa você passar. com uma sujeirinha ali. E ela não quer ir embora. Tira o excesso de água no papel, encosta a pontinha, espalha, espalha, encosta. pode apertar o pincel. Não precisa ter medo de sentar o pincel na peça. como eu digo pra minhas alunas. Como eu digo pra minhas alunas. Porque, às vezes, eu observo que as alunas, em vez de sentar todo o pincel, elas erguem a parte de trás. E aí que fica aquela sombra com o risco e não fica o degradê. Porque quando a gente encosta todo o pincel, a água que tem no pincel, que faz a tinta ficar no degradê. A gente precisa daquela umidade em trás. É. Rosa. Vai fazer as sombras? Fazendo rosa. Então, ó. O rosa claro, o rosa escuro. É. Esse rosa que a gente usou no fundo é um rosa bem clarinho e esse aqui é um rosa puxando pra um rosa mais antigo. Tira o excesso. Põe a pontinha. Espalha, espalha. Encosta. Bom, né? A gente já faz no verde também. É, já vai faltar duas. Ó. Quando a gente sente que ainda tem água no pincel, a gente pode continuar. Vai recarregando até que você sinta que tem água ainda no pincel. quando o pincel começa a ficar sem água, ele começa a abrir. Daí você já sabe que é por isso. como eu fiz bem molhadinho, vai dar pra fazer toda a volta. Ele é um pouquinho menor também, né? Hã? É a bolinha menor. E ele é um pouquinho menor. Tá. Então, como só falta o verde, vamos fazer o verde também. Verde macaco ou verde na luz? Tá com azul aí, né? Ah, tá. O pote, sim. Fechou. Eu voltei mais pra cá porque tá uma confusão ali. Fiquei com medo de derramar. Essas cores não vão mais usar, né? Ah, não posso florir agora. Isso aqui não faz parte da live, essas conversas. Eu existo. É uma criança que tá entrando no carro. É uma participação especial hoje. Vizinhos. O verde. Geralmente, à noite, a nossa rua é mais silenciosa. Vai ser santo de hoje. Hã? Vai ser santo de hoje. Aham. E tem criança? A pessoa se tira essa aberta? Vai ali, Loli. Esse pote, Loli. Uhum. Opa, tem um drama com uma criança ali na frente. Vai ali. Depois que eles vão participar da live. Participação especial, vizinhos. Eu fiquei falando dos vizinhos. Eu falo alto assim, né? Eu sei que cada vez eu tô fazendo. Agora, a pessoa tem que escolher as cores que nós vamos fazer. As flores. e eu vou usar o pincel língua de gato. Eu vou usar o pincel. Não, usa aqui no cantinho. O que que tu fazia de cor? Eu vou fazer a flor azul no rosa. Eu sou o claro ou escuro? Pode ser o claro. Depois eu vou fazer uma sombrinha com o escuro. Na flor também. Cadê? Os pincéis? Ah, eles são novinhos. Eu tava hidratando já eles. A Loli se adornou dos pincéis. Novinho. Esse aqui são os pincéis. Não, ele tá lavadinho, eu quis dizer. São os pincéis língua de gato. Eles têm a ponta redonda e a gente usa ele, entre outras coisas, pra fazer as flores. Esse aqui é da Keramik 341, número 12. E tem esse aqui, que é o número 8. Então, eu vou usar o número... Boa noite, Álvaro. 8. Boa noite. Oi, Tio Álvaro. Tio Álvaro. Então, a Loli já deu uma molhadinha neles. E sempre assim, ó. O pincel... Não, é o azul que tinha usado? É o azul. Bem louca. O pincel... Não, era o escuro? Não, depois vou fazer uma sombra. Ah, tá. Então, esse pincel, como ele tem a pontinha redonda, fica fácil já de fazer a pétala numa vez só. Então, encosta e puxa. E já vai ficar ali o espaço pra gente fazer o miolinho. Então, eu vou fazer ali, naquela rosa. E aqui, eu vou usar o pincel de uma forma diferente. Ali, eu usei o pincel bem retinho, usando toda a largura dele. e aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente com o pincel de lado. Ó. Assim, de quina. Fica uma pétala diferente daquela pétala... Gosto mais dessa. Viram a diferença? Fica bem diferente o estilo da flor. Mas as duas ficam bonitas. Depois, a gente vai... vai fazer o miolo e vai fazer uma sombrinha também. Eu vou dar uma secadinha pra mim não passar o braço aqui. Pode limpar. E esse aqui, a gente pode fazer a folhinha, né? Fazer do ladinho. Tá. Agora, eu vou usar o laranja... Escuro? É. No verde. E vou usar o pincel maior. É o mesmo pincel, só que ele é o número maior. Esse aqui é o número doce. Também é o pincel mais... Bem hidratadinho, né? Bem hidratadinho, mas sem água escorrendo. Deixa eu pegar aqui. Pra vocês verem bem. Eu vou usar o pincel deitado. e a pétala termina mais larga. Sempre de fora pra dentro pra já não perder a... Essa parte redonda do pincel que já forma ali a pétala. E aqui também eu vou fazer no outro sentido. Só muda o sentido do pincel, né? Só muda o sentido do pincel. Já fica uma florzinha. Um vai usar ele chato e o outro usa ele de ladinho, né? Então, as flores não precisam ser iguais porque elas são flores. E as flores... Umas são diferentes das outras e não tem problema. Tudo fica bem... Bem bonito. E como é gestual... Vai fazer verde e no laranja? Você é que eu faço verde? No laranja. E no laranja. Rosa? O rosa forte pode ser. Esse é o pincel? Esse. Vou usar o rosa que eu usei pra fazer a sombra. Agora eu vou usar aqui no laranja pra fazer a flor. Então... Pode pegar o pincel pra depois a gente fazer ela. Tá lá no cantinho, eu acho. Lá na frente aqui, não é? Aí. Os olhos de águia da Leti. Deixa eu ver ele bem daqui. Essas flores também a gente usa às vezes pra fazer em roupinhas, né? Lembra que nós fazíamos... As roupinhas das manequinhas. Ah, verdade. As vestidinhas. As bonequinhas. Porque são florzinhas simples e a gente faz do tamanho que a gente quer. Claro, né? Na proporção. Sim. Não desse tamanho. Qual a cor do fundo da tampa, Raquel? Palha. Palha. O meio ali que não fica bem acabado não tem problema porque em cima vai ir o miolo. E na azul... Tem mais uma laranja. Vai pensando na cor do azul. O azul... O pink mesmo. O tecido rosa. Pode ser o azul escuro. Ou o verde escuro. Verde? Verde tuas lá nas folhas, né? Verde vai nas folhinhas. O pink é ruim? Pode ser. Não nega, tá? Perê o pink. Tudo depende da força que você coloca. Ah. O que? Tudo... Não sei, né? A Lety não enxerga se ela colocar o dedo. Ela chegou mais tarde e perdeu o começo da aula. É, beijos para todas desde a Argentina. Graças. As nossas lives ficam salvas. As nossas lives ficam salvas. Vocês podem assistir o momento que vocês quiserem. Agora, no azul, eu vou usar o rosa bem vivo, bem alegre, que é o rosa pink. Ai, que lindo. Vai ficar como que um estampadinho de tecidinho, né? Ah, já tá agordando. Uhum. E a gente tá pensando depois que a gente terminar toda essa parte, sombrear e fizer as flores lindas, nós vamos escolher uma das cores que a gente usou aqui pra fazer a borda e na parte de baixo eu vou fazer também um listradinho, possivelmente, com essas mesmas cores. Uhum. Vai ficar bem coloridinho. Sem ser um excesso de informação, né? Já que ela aqui ficou colorida. E sempre vamos conversar com a cliente quanto a isso pra ter mais informações, né? Do que a cliente gosta. qual que é a vibe dela, né? Essa é uma caixa que essa cliente vai fazer pra mãe dela, que é uma senhora com mais idade que está doente. Então, ela quer que a mãe dela pegue a caixinha e sinta, assim, uma alegria. Não uma coisa... Como se fosse uma coisa ruim, né? Isso é médio. É um pedacate de remédio, né? É. Estamos na metade das flores. Calma que elas vão ficar bonitas. Agora, o amarelo e o chocolate. national. Como se fosse uma transformação, né? Vase. Na metade das flores. E o chão aqui vai ficar rindo, vai ficar. Deu que até eu fiz o miolo, ela seca. Então, assim, tem alguma coisa que acontece com as pessoas que não estão ainda acostumadas a pintar. Que é assim, na metade da peça, a peça não fica bonita. E às vezes as pessoas desanimam nesse ponto aqui. Que ela não está pronta, que ainda falta um monte de coisa. E daí eu vejo, assim, que as alunas pensam. Ai, essa pro louca me disse pra fazer assim e vai ficar horrível. Não vai ficar horrível. Mas a gente tem que ter a paciência para esperar. Tem. É, esperar terminar toda a técnica pra ficar bonito. Então, eu sempre uso aqui o papel toalha pra nos auxiliar. E o miolo eu vou fazer com um pituar menor, esse aqui é o número 2. E eu vou usar no mesmo pincel já o amarelo e o chocolate. Então, eu vou botar numa pontinha o amarelo. Eita, só a mochadinha, tá? Ele tá limpo. E na outra pontinha o chocolate. Então, eu vou dar uma batidinha aqui. E agora a gente já vai direto aqui fazer o miolinho. Só tem que cuidar na hora de recarregar pra não misturar as cores. É pra ficar um lado escurinho e o outro lado mais clarinho. É como se a gente já fizesse... É como se a gente já fizesse o miolo com a sombra. Então, o amarelo de um lado do pituar e o marrom chocolate no outro. Dá uma batidinha. Quando você bate aqui, você já vê que já fica... Matizado. Matizadinho. Ó, nas que ficou um espaço maior, a gente faz um miolinho maior. Não tem problema. Fica bonitinho. Eu adoro o chocolate com o amarelo, assim. Então, já ficou melhorzinho, né? Porém, não acabou ainda. Vou secar mais um pouquinho aqui. Ele já fica com o aspecto de miolinho, quando a gente faz assim. Mas, mesmo assim, nós vamos fazer a sombrinha no miolo. Porque daí a gente ajeita ele 100%. Então... De novo, vamos para o pincel chanfrado. Tira o excesso. Põe a pontinha. Espalha, espalha. E encosta. Então, aqui a gente vai dar uma finalização, um acabamento melhor no nosso miolinho. Então, eu vou fazer o chocolate. Onde eu bati o chocolate. E no outro lado, para dar uma luzinha, eu vou usar o palha. A base já está pronta. É só para dar um acabamento melhor. Porque o pincelzinho, às vezes, ele deixa alguns rabinhos de tinta fora do lugar que a gente quer. Então, a gente termina, finaliza com o pincel chanfrado, que dá um efeito mais bonito. Na verdade, o pessoal vai dar um formatinho nele, né? É. Opa! Saiu um pouco fora do lugar. Vou recarregar aqui um pouquinho. Tá. Esse aqui também. E agora, do lado oposto, eu vou fazer a luzinha. Será que eu foco numa flor agora? Não, vou fazendo tudo. Será? É? Está demorando? Tem 40. Tá. Então, vamos fazer a luzinha. Vamos fazer uma inteira bem feita? Eu acho. Eu acho que a gente concluiu uma. Agora, deixa eu fazer as folhinhas. Para o pessoal ter uma ideia de como. Tá. O que que é... Olhem como já dá um acabamento. Me falta a sombra das folhas, né? Das pétalas, né? Das pétalas. Estou vendo qual que eu... Parece que já tem a sombra, né? Tu pega uma gente? Vai fazer a sombra aqui? Uma vanda? É. Assim. É. As meninas falaram que a gente nunca usou tantas cores numa live só. Mas é que quando a gente vai trabalhar com colorido, a gente precisa ter diversas cores. Fazer o composê, né? Sim. Agora eu vou usar o tom do magenta no rosa pink. Tá junto. Mais pra cá. Então, a mesma coisa. Agora que a gente vai... Como no miolo, agora a gente vai fazer a sombra aqui nas pétalas. Agora que vai deixar a flor bem... Bem ajeitadinha. Sempre eu faço a metade. Não muda, né? E agora eu vou fechar a pétala. Faço tudo de um lado e depois de todo outro. Ó, essa pétala tinha ficado um pouquinho menor. Com a sombra a gente consegue arrumar ela. Então vamos virando. Agora todas do outro lado pra fechar as flores. Tem um preto aí? Depois eu vou fazer um contorno. Acho que pode ser esse aí, Laura. Não tem outro, Laura. Só aquele que a gente fez vai ser que tem um espastrozinho. Eu acho que é só pra usar aqui, né? É só pra usar aqui, né? É só pra vocês. E agora eu vou fazer também, pra dar um acabamento melhor, uma sombra por fora do miolo com a mesma cor que eu fiz a pétala. São vários passos. Mas são todos passos simples. E são detalhes que fazem o diferencial da peça, né? Que vão dando a forma pra flor. Pra ela ficar mais acabadinha. Deixa eu secar. E ainda dá pra fazer uma luzinha ali nas pétalas que foi um articulado que vai se terminar. Pega esse patinho aí por lá, filha. Só pra dar uma luzinha aqui. Apareceu aqui mais um limpinho, seco. Esse aqui tá meio frio. Agora eu vou usar o palha. Eu vou fazer, vou repetir esse processo em todas as flores. Quase nada de tinta. Só pra dar uma luzinha nela. Então eu vou finalizar essa. O filete e o preto. E os verdes. Vou usar esse longo porque eu estou sem o meu... Eu gosto... Esse aqui é o zero. Eu gosto do três zeros ou do dois zeros. Mas como eu vou fazer depois o cabinho das flores também é melhor esse mais longuinho. Então agora eu vou contornar. Tudo isso vai dando o acabamento da nossa flor. Então quando ela parecia meia... Quando ela é pronta vai parecer um tecidinho, né? Essa é a ideia. Isso que a gente usou cores super suaves. Então quando eu digo que às vezes na metade do trabalho não fica 100%, é porque depois a gente vai fazendo os acabamentos. Então eu pensei em fazer... Eu vou fazer isso em todas as flores. E eu vou fazer também o cabo das flores saindo do círculo. Quer que tire lá? Ó, encosta. E puxa. Vou secar. E agora eu vou fazer as folhas também bem simplesinha. Que eu vou fazer com o pincel... Esse aqui de pelinho sintético, que ele é bem chatinho, bem lisinho. Que facilita pra gente fazer as folhas. Então agora eu vou usar dois tons de verde. O verde, Ana Lúcia e o quilt. Pra fazer as folhas. Então eu vou... Encosta um lado numa cor. O outro lado na outra cor. Espalha aqui com calma. Pra não misturar muitos cores. Encosta e dar uma puxadinha. Tá? Então eu vou fazer tudo isso. Como a Loli disse, a ideia é fazer que pareça um... Cinturadinho. 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 Cinturadinho, não. Vou fazer um cinturadinho aqui. De dois pontos. Depois eu vou fazer aqui também uma sombrinha por fora. Mas não agora, já. Ele vai parecer aplicado mesmo, né? Então aqui eu vou fazer um... Um pês-pontinho. Que vai também ajudar a dar um acabamento aqui na nossa borda. Um pês-pontinho. Como se fosse costuradinho aqui na nossa peça. Então... Amor. As flores podem olhar aqui bem a diferença de como ela fica pronta e de como ela fica sem a sombra. Então... Faz toda a diferença. Então nós vamos fazer... Eu vou fazer um galho pra cada lado. Vamos preencher essa tampa. E depois nós vamos... Cadê o... A palavra? Tá aqui em cima. Depois nós vamos usar uma cor mais escura aqui na... E vamos colar... Não é essa. Vamos colar aqui o remédio aqui em cima. Então esse fundo vai ficar como um fundo estampado com as flores e os círculos. Aqui do lado ainda vou decidir a cor. Tá na caixa daqui a pouco, né? É. Vamos ver. Fica tão bonito que dá pera de tapar. Aham. Então a ideia de hoje era mostrar as flores, a folha, a sombra, tudo, né? Que eu achei... Gostaram? Com amor. Ana Tereza. Eita a cabecinha aí, Raquel. Fica bonitinho, né? Fica bonitinho. E olha a diferença, né? Prontinha pra uma... É. Olhem bem a diferença da flor pronta pra flor sem a sombra, sem o acabamento. Isso aqui já tem o acabamentinho, metade do miolinho já tem, né? Sim. E ainda, se você quer trabalhar mais, pode fazer um pozinho, o xadrezinho na outra. Essas aqui precisam da sombra na folhinha? Porque parece que já tá assombradas, né? Na flor? Na flor, sim. É. Dá pra fazer, né? Igual. Essa aqui parece que já tá... Essa aqui parece que ela tá meio... É, que acumulou mais a tinta, já ficou parecendo que tinha sombra. Mas eu gosto dela, sim. Eu gosto dessa flor. Já fiz muito ela. Então eu vou escolher uma cor mais neutra aqui e vou fazer um listrado bem suave com esses tons na parte de baixo da caixa. Vai ficar bem legal. Gostou? Vai ficar lindo. Alegre? Vá? Muito. Bem alegre. Bem alegre. Vai ficar legal com a listadinha. Vai achar o amor. Então, eu vou... Depois eu mostro a caixa pronta porque é muito detalhe e fica cansativo. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos perguntar que a gente ajuda. Então, é muito bom de fazer esse tipo de trabalho. Eu não gosto de fazer... E aí dá pra treinar bastante, né? É. E às vezes as pessoas têm medo de fazer a sombra em espaços pequenos com o pincel mais largo. Podem acreditar. Podem acreditar. É mais... Dá medo mesmo. Mas é mais fácil, eu acho mais fácil de usar sempre o pincel do mesmo tamanho e o mesmo pincel. Porque aqueles pincéis chanfrados pequenos não segura muita água. Ele fica mais frisadinho também. Eu tenho os pincel menores. Eu tenho uma sombra mais marcadinha. Então, a gente prefere... Eu prefiro esse pincel... Sempre eu uso o 14 ou o 16. Esse aqui é o 14. E cada uma tem que ter o seu pincel de sombra. Porque ele vai pegando forma dependendo de como você usa. Cada um pisa de um jeito. É. O meu, por exemplo, vai gastando aqui atrás. Batom. Diferente do meu. Já gasta diferente do meu. É. E quando eu pego o pincel da Loli, por exemplo, a minha sombra fica diferente. Não consigo me acertar. O da leite é a mesma coisa. Então, porque depende da pressão que a gente dá aqui no pincel. Mas é só uma dica, né? É de cada um que não vai pegando jeito, né? Eu gosto desse pincel aqui da Keramik. É propaganda. Mas é que... É que assim... É o que foi... Que seu adaptor é melhor, né? Tem pincéis... Tem pincéis mais caros. E esse pincel aqui não é um pincel caro, mas é um pincel que não é tão mole que nem alguns que tem. Que são muito, muito moles e outros são muito firmes. Então, eu me acertei com esse aqui. E dura muito. Dura muito. Tem um pincel importado e não fica longe. É para ele. Só por causa do tamanho mesmo. Sim. Então, gente... Eu vou depois finalizar a caixa. E assim, né, Raquel? Uma peça que é literalmente toda pintada, mas que dá pra fazer numa tarde. Sim. Duas horas a gente faz. É. Se já estiver com os fundos prontos, sim. Vai ficar linda. Vai mesmo. Em duas horas a gente faz. O Michel também falou que o estado colorido vai ficar lindo. Bem delicado. Vai ficar bem transparente. Tipo transparente como aqui, né? Tipo transparente como aqui. Dá até para fazer bem transparentinha a sombra, né? É, se quiser. Ela é muito trabalho. A gente já está dando ideia, né? Ela é muito trabalho. Ela vai fazer sombra. E daí a palavra farmacinha vai ter que ser numa cor que apareça. É, mais viva, né? Então, pode ser o magenta. Até o pink, daqui a pouco. Até o verde escuro. O verde escuro, o azul escuro. Depende daí como, dependendo da cor que a gente vai escolher aqui também. Então, gente, era isso por hoje. Ergue ali, né, Ti? Esperamos que vocês tenham gostado. E que vocês testem. Testem, nos marquem, nos mostrem que a gente adora ver o resultado das alunas. Às vezes, olhando assim, você vai dizer, ah, nem gostei muito. Mas é que depois de finalizado, vai ficar um efeito bem bonito. Podem confiar. E façam pra nos mostrar também. Importante é a gente praticar as técnicas, como a gente diz. Porque a gente dominando a técnica, é sempre a mesma coisa. Se vocês assistem as nossas aulas, a sombra é a mesma. No gesso, no vidro. A combinação de cores é a mesma e é a mesma coisa em tudo. A única coisa que a gente precisa desenvolver são formas diferentes de usar as técnicas. E quando a gente aprende a fazer isso, fica muito mais fácil. Ah, eu não consigo ter ideias. Não é que você não consegue ter ideias. Acontece que você tem que praticar. Esse é um repertório que eu tenho de muitos anos. Então, assim, muitos anos fazendo, fazendo, fazendo. E sempre no meio, né? É. E às vezes, recém a pessoa tá começando a pintar e ela acha que não está tendo muitas ideias. Ou que não consegue ser criativa. É, mas depois que você faz 20, 30 peças, você começa a lembrar do que você já fez, do que ficou bom, as cores que combinaram. E daí a gente começa a aplicar nas outras peças. Até misturar as técnicas, né? Até misturar as técnicas, é. Então, o importante sempre da pintura, às vezes a gente vê, todo mundo quer fazer coisas muito rápidas e muito... A folha, ela diz que é mais difícil de fazer também, é só treinar, né? É, só treinar. Até nós do manejo a folha, a gente treina. A gente treinou muito a folha, né? E a folha, a folha é assim, a gente pensa em fazer e daí a gente tem que prestar atenção na posição do pincel e vai fazendo. E depois chega o momento que é automático, né? Que a gente não precisa pensar pra fazer, que ela vai sair naturalmente. E se pensar, não sai também. A gente que tinha esse pincel, eu não sabia onde usar. Quem? A Cleo, agora já sabe. Ah, esse pincel é ótimo e dá pra fazer arabescos também. Deixa eu mostrar aqui um arabesquinho pra vocês. O língua de gato. Elas já assumiram com os pincéis. A Leite, só porque ela viu que era nu. Não é, não é limpinho. Quer dizer, era limpo. Pois ela não deixa mais nós sozinhas, vai dizer que nós estamos fazendo o rosto. Ela sempre deixa nós sozinhas, né? Ela se lasca nesse momento. Então, assim... Baixa um pouquinho dele, Tia. Além de fazer flores... Voltamos. Ó, o pincel língua de gato, a gente pode fazer arabescos. Depois que eu aprendi a fazer arabescos, minha vida mudou. Porque a gente pode usar pra finalizar um porta-retrato. A gente pode fazer várias coisas com os arabescos. Até um complemento do estêncil, a gente tava falando esses dias, né? Uhum. A coisa mais boa é fazer isso. Então, praticar isso, eu posso fazer com duas cores. Eu posso já fazer com sombra, se eu quiser. Então, além das flores e dos arabescos, posso fazer um mais longo. Tudo é um movimento do pincel. Posso fazer folhinhas. Então, esse pincel é muito versátil. Eu usando ele assim, de ladinho. Ou, se eu quero uma coisa mais grossa, ó. Tudo é a pressão do pincel. Então, a gente pode fazer... Flores maiores. Flores já com sombra. Então, dá pra fazer um monte de coisas com esse pincel. Fica muito... E usem... Quem usa a caixa de leite, testa na caixa de leite. Testa no isopor. Testa no azulejo. Que, tipo, não é na peça. Não vai ter custo, né? E a gente tem medo de testar. Mas tem que ir soltando a mão. E o único jeito é fazendo. O Fernando te mandou alguma coisa. Os movimentos. Hã? O Fernando te mandou algum artes ali. Ah. Ah. Então, tá, pessoal. Então, a dica de hoje era essa. Que a gente pode fazer com o mesmo pincel várias coisas. E com muitas cores também. A gente pode misturar as cores. Que, às vezes, a gente pensa que não combinaria. Mas que, na verdade, todas juntas ficam muito bonitas. É só fazer coisas suaves. Nada muito... Se eu fosse pintar todas aquelas bolinhas, aquelas círculos na cor fechada, ia ficar muito pesado. Então, a transparência, o gestual, tudo isso a gente pode usar pra agilizar o nosso trabalho. Então, boa noite. Obrigada. Até quinta. Aguardamos vocês às 20 horas. Quem não conseguiu pegar a live toda, depois pode assistir, que elas ficam salvas. Obrigado pela presença. E qualquer dúvida, é só nos chamar. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.